Vamos resolver mais alguns exercícios que envolvem a equação dos gases perfeitos. Imaginemos que temos um gás no recipiente e que a pressão é... A pressão é igual a 3 atmosferas. 3 atmosferas. E imaginemos que o recipiente tem um volume de... Não sei, 9 litros. 9 litros. 9 litros. Qual será o valor da pressão se o volume passar de 9 litros para 3 litros? 3 litros. Depois de verem o primeiro vídeo sobre a equação dos gases perfeitos, ficaram com a ideia de que... E tem um monte de... Antes disso, tenho de mencionar algo muito importante. A temperatura mantém-se constante. Esta questão é muito importante. Como estava a dizer, quando deduzimos a equação dos gases perfeitos, tínhamos um certo número de partículas com uma certa energia cinética, que exerciam uma determinada pressão sobre o recipiente. Se reduzíssemos o tamanho do recipiente, ficávamos com o mesmo número de partículas. O valor de ano não muda. A energia cinética média não muda. O que acontece é que as partículas vão chegar mais com as paredes. Quando reduzimos o volume... Quando o volume aumenta, a pressão deve... Quando o volume diminui, a pressão aumenta. Vamos tentar calcular o valorizado da pressão. Começamos com a nossa equação dos gases perfeitos. A pressão vezes o volume é igual a nRT. Mas agora, será que o número de partículas se alterou quando isto aconteceu? Quando diminuímos o volume? Não. Temos o mesmo número de partículas. Estamos apenas a reduzir o tamanho do recipiente. Então, o valor de N mantém-se igual a R. É o mesmo. É uma constante e a temperatura não varia. Então, a pressão inicial vezes o volume vai ser igual a nRT. E a nova pressão vezes o volume, vou chamar-lhes P1 e V1. P2 é este valor. Desculpem, este é o valor de V2? Oh, não. Então, V2 é igual a isto. Estamos a tentar determinar P2. Qual será o valor de P2? Bem, sabemos que P1 vezes V1 é igual a nRT. E também sabemos, uma vez que a temperatura e o número de molos do gás se mantêm constantes, P2 vezes V2 também é igual a nRT. Como vão ser iguais ao mesmo valor, podemos dizer que a pressão vezes o volume, desde que a temperatura se mantenha constante, será igual a uma constante. P1 vezes V1 vai ser igual a P2 vezes V2. Então, qual é o valor de P1? P1, a nossa pressão inicial, é de 3 atmosferas. Então, temos 3 vezes... Então, 3 atmosferas vezes 9 litros é igual à nossa nova pressão vezes 3 litros. Se dividirmos ambos os membros da equação por 3, ficamos com... Os 3 litros cancelam e ficamos... Ficamos com as 9 atmosferas. 9 atmosferas. E isto faz sentido. Quando diminuímos o volume em 2 terços, ou quando o volume é 1 terço do volume original, a pressão aumenta por um fator de 3. Este valor foi multiplicado por 3 e este valor foi multiplicado por 1 terço. É útil sabermos isto. Se a temperatura se mantiver constante, a pressão vezes o volume é igual a uma constante. Agora, podemos ir ainda mais longe. Se olharmos para a equação PV igual a NRT... Os dois valores que não se alteram na grande maioria dos exercícios que fazemos é o número de moléculas que temos e, obviamente, R também não muda. Se dividirmos ambos os membros da equação por T, ficamos com PV sobre T igual a NR ou podemos dizer que é igual a uma constante. Será uma constante para qualquer sistema em que não alteremos o número de moléculas no interior do recipiente. Então, inicialmente, começamos com P1 vezes V1 sobre T1 é igual a esta constante. Se alterarmos algum destes valores, se voltarmos a P2 vezes V2 sobre T2, continua a ser igual a esta constante. Ou seja, estes valores são iguais entre si. Por exemplo, imaginemos que inicialmente tínhamos uma pressão de, vamos ver, de uma atmosfera e um volume de... Vamos assumir que temos um volume de... Vamos mudar de unidades para ser um pouco diferente. Temos um volume de 2 metros cúbicos. E imaginemos que a temperatura era igual a 27 graus. 27 graus Celsius. Usei graus Celsius porque tenho de se lembrar que tenho de fazer a conversão para Kelvin. 27 graus mais 273 é igual a 300. 300 Kelvin. E imaginemos que a nossa nova temperatura é... Ou melhor, vamos determinar qual é a nossa nova temperatura. Imaginemos que a nova pressão é igual a 2 atmosferas. 2 atmosferas. A pressão aumentou. Imaginemos que o tamanho do recipiente diminuiu. 1 metro cúbico. O tamanho do recipiente foi reduzido a metade e a pressão passou para o dobro. Tem lógica. Aumentámos a pressão. Acho melhor reduzirmos ainda mais o recipiente. Ou melhor, vamos aumentar a pressão ainda mais. A pressão passou a ser igual a 5 atmosferas. 5 atmosferas e queremos saber qual é o valor da segunda temperatura. Completámos a nossa equação. Temos 2 sobre 300. 2 sobre 300 atmosferas vezes metros cúbicos sobre Kelvin. É igual a 5 sobre T2. A nossa nova temperatura. Obtemos 1500, que é igual a 2 vezes T2. Dividimos ambos os membros por 2 e temos que T2 é igual a 750 Kelvin. O que faz sentido, certo? Aumentámos a pressão de tal forma e simultaneamente diminuímos o volume, por isso a temperatura tinha de aumentar. Ou se pensarmos ao contrário, aumentámos a temperatura e isso é que fez com que a pressão aumentasse tanto, sobretudo considerando que diminuímos o volume. A melhor maneira de pensar será, a pressão aumentou tanto. Aumentou 5 vezes. Passou de 1 atmosfera para 5 atmosferas porque, por um lado, diminuímos o volume para metade. Isto faria a pressão duplicar. Obteríamos 2 atmosferas. Mas, além disso, também aumentámos muito a temperatura. As partículas passaram a chocar mais com o recipiente. A temperatura passou para 750 Kelvin. A temperatura aumentou para mais do dobro. Foi isto que fez aumentar a pressão para as 5 atmosferas. Outra coisa de que vão ouvir falar é do que acontece para as condições normais de pressão e temperatura. Deixem-me apagar isto tudo. Condições normais de pressão e temperatura. Vou apagar isto tudo. Já não precisamos disto. Condições normais de pressão e temperatura. Estou a falar disto porque, apesar de ter a designação de condições normais de pressão e temperatura, ou condições PTN, a pressão e temperatura normais, infelizmente, para todos nós não há um consenso mundial sobre quais são os valores de pressão e temperatura normais. Valores de pressão e temperatura normais. Fiz uma pesquisa na Wikipédia e os valores que vão encontrar na maioria das aulas e dos exames é que a temperatura normal corresponde a 0 graus Celsius, que são 273 Kelvin, e a pressão normal é igual a 1 atmosfera. Na Wikipédia aparece como 101.325 kilopascais. Um pouco mais de 101.000 pascais. Um pascal é igual a 1 newton por metro quadrado. As unidades são a parte mais complicada de tudo isto. Assumimos que estes são os valores para a pressão e temperatura normais definidos por diferentes instituições. Não é fácil estarem todos de acordo. Nós consideramos que esta é a definição de pressão e temperatura normais. Então, assumimos que a temperatura é igual a 0 graus Celsius, que é igual a 273 Kelvin, e admitimos que a pressão é igual a 1 atmosfera, que também pode ser escrita como 101,325 kilopascais. A minha pergunta é, se tivermos um gás, um gás perfeito nas condições normais de pressão e temperatura, quantas mols deste gás tenho em 1 litro? Vou fazer a pergunta ao contrário. Quantos litros ocupa 1 mol? Então, N é igual a 1 mol e queremos determinar o volume. Temos 1 mol de gás, temos 6,0 vezes 10¹23 moléculas de gás. Está a pressão normal, 1 atmosfera, e a temperatura normal, 273 Kelvin. Qual é o volume deste gás? Vamos aplicar a equação PV igual a NRT. NRT. A pressão é 1 atmosfera, não se esqueçam que o nosso valor está em atmosferas, vezes o volume, este é o valor que queremos determinar. Vou pôr isto em violeta. Isto é igual a 1 mol, temos 1 mol de gás, vezes R, vezes a temperatura, vezes 273. Agora, este valor está em Kelvin, este valor está em mols, e queremos o nosso volume em litros. Queremos calcular o volume em litros. Qual é a versão de R que devemos utilizar? Temos a pressão em atmosferas. Atmosferas, queremos o volume em litros. Temos mols e Kelvin. Logo, queremos o valor da constante dado por 0,082. Então, este 1 cancela com este. O volume é igual a 0,082 vezes 273 Kelvin. Isto é igual a 0,082 vezes 273, é igual a 22,4 litros. Se tivermos um gás perfeito, e nem todos os gases se comportam da forma ideal, se tivermos uma mole deste gás e se estiver à pressão normal, uma atmosfera, o gás vai ocupar exatamente 22,4 litros. E se quisermos saber quantos metros cúbicos ocupa, bem, multiplicarmos 22,4 litros por, para cada metro cúbico temos mil litros. Sei que parece muito, mas é verdade. Pensem bem no tamanho de um metro cúbico. Isto é igual? É igual a 0,0224 metros cúbicos. Este é o volume que o gás ocupa se tivermos uma mole a uma atmosfera e a 0 graus Celsius. É útil saber este número porque às vezes dizem-nos que temos 2 moles em condições normais da pressão e temperatura e perguntam-nos quantos litros vão ocupar. Bem, uma mola ocupa este valor. Então, 2 moles nas condições normais da pressão e temperatura ocupam o dobro, porque continuamos a ter PV igual a NRT e temos o dobro de moles. O resto mantém-se constante. A pressão, etc., tudo o resto mantém-se constante. Por isso, se duplicarmos o número de moles, duplicamos o volume que ocupam. Se tivermos metade do número de moles, o volume ocupado também se reduz a metade. É útil saber que uma mola de um gás perfeito, nas condições normais da pressão e temperatura, nas condições normais da pressão e temperatura definidas como 1 atmosfera e 273 Kelvin, ocupa um volume de 22,4 litros.